Em muitas das explicações que você dá, fala do livre-arbítrio como algo que é muito importante respeitar. Exato. Mas o que é o livre-arbítrio exatamente? É a capacidade que o espírito possui para decidir por si mesmo o que quer fazer. E por que é tão importante respeitar o livre-arbítrio? Porque é uma lei espiritual fundamental, na qual se baseia o progresso evolutivo do espírito. E em que consiste a lei do livre-arbítrio? É uma lei espiritual que diz que o espírito possui a liberdade de escolher por si mesmo o seu próprio destino. E por que diz que o progresso evolutivo do espírito se baseia no livre-arbítrio? Porque a evolução espiritual apenas é real quando é escolhida e interiorizada por livre vontade. Quer dizer, por escolha livre do espírito, sem nenhum tipo de coação ou imposição. Por quê? Porque se o progresso fosse forçado, logo que a forma de coação ou imposição cessasse, o espírito voltaria a ser conforme é na realidade, e não conforme o que as circunstâncias o obrigariam a ser. Mas se há uma lei espiritual, por que não é cumprida esta lei na Terra? Ela é cumprida, já que as leis espirituais estão escritas na essência de cada espírito. Há uma força que impulsiona o espírito a procurar sempre a felicidade, para através dessa busca o espírito evoluir. Do mesmo modo que não é possível ser feliz sem amor, não há espírito que possa chegar a ser verdadeiramente feliz espiritualmente sem ser livre. O que ser livre está na sua essência. Se Deus tivesse querido que os espíritos não fossem livres, teria programado a sua natureza para serem felizes sendo escravos. Mas uma vez que acontece precisamente o contrário, quer dizer que o espírito se sente infeliz na escravidão, qualquer que seja ela, teremos de concluir que o espírito foi criado para ser livre, e é o que ocorre tanto na Terra como no resto do universo. Certo, mas a realidade mostra que a maioria das pessoas do nosso planeta não atua com liberdade, mas sim se forçam ou são forçadas a fazerem muitas coisas que não querem. De fato, acontece assim no seu mundo. Ocorrem constantes atropelos dessa lei devido à escassa evolução da maioria dos seus habitantes, que ainda não a conhecem ou não querem respeitá-la, uma vez que, para respeitar o livre-arbítrio, deveriam renunciar ao egoísmo. Daí que um dos objetivos do aprendizado espiritual seja aprender a respeitar o livre-arbítrio dos outros, mas também exigir que se respeite o livre-arbítrio próprio. Quer dizer que em outros mundos mais avançados é respeitada e conhecida a lei do livre-arbítrio por parte dos seus habitantes? Sim, porque é uma lei espiritual universal, e os mundos deles são muito mais felizes que o seu. Precisamente porque põe muita ênfase no respeito pelo livre-arbítrio, assim como pelas restantes leis espirituais. Então, poderiam vir nos ensinar o segredo da sua felicidade? É, precisamente porque os espíritos avançados conhecem, respeitam e seguem a lei do livre-arbítrio. Têm muito cuidado em não a violar, sobretudo no que se refere à interferência nos mundos habitados por espíritos menos avançados. Ainda que não haja intenção de prejudicar, um excesso de interferência pode criar dependência dos espíritos ou civilizações menos avançadas em relação às mais avançadas, e isso provocaria uma estagnação na evolução do planeta receptor. Por isso, a ajuda que é dada, tanto pelo plano espiritual, como pelos mundos físicos espiritualmente avançados, aos mundos menos avançados, é sempre muito sutil e jamais contra a vontade do próprio ser, ou seres que dela necessitam, porque, dessa forma, estariam forçando seu livre-arbítrio. Ela está condicionada a que cada ser em questão manifeste a sua vontade de evoluir e receber ajuda. Hum, acabo não entendendo onde está o problema. Poderia dar um exemplo para que eu entenda? Ora, claro. Imagine que um habitante de um mundo avançado chega à Terra. E vocês, reconhecendo a sua maior evolução, decidem oferecer a ele o governo do planeta para que solucione todos os seus problemas. De acordo com o seu conhecimento das leis espirituais e conforme acontece no seu planeta de origem, onde o respeito pelos outros seres inferiores da evolução os levou a seguir uma dieta vegetariana e a não molestar nenhum animal, decide promulgar umas leis de proteção aos animais que proíbem, entre outras coisas, a caça, a tourada e o consumo de carne. A humanidade da Terra estaria disposta a aceitar tais renúncias? Ora, não sei. Suponho que haveria gente a favor e gente contra. No atual estado da humanidade, e sendo muito generoso, mais de 80% estaria contra estas medidas. E surgiriam protestos e revoltas tremendamente violentas por todo o planeta para impedir o cumprimento dessa nova lei. Nesse dilema, o que deveria fazer o mandatário? Renunciar às suas próprias convicções para agradar ao povo ou, pelo contrário, impor as leis apesar da oposição da maioria? Se tomasse a primeira decisão, estaria desrespeitando o seu próprio livre-arbítrio ao ter que fazer coisas que vão contra a sua própria vontade. Se escolhesse a segunda, estaria ofendendo o livre-arbítrio do povo, impondo-lhe uma lei que iria contra a sua vontade. Hum, trata-se então de um dilema sem solução possível. Sim, é isso. E é a razão pela qual não existem pessoas evoluídas governando no seu mundo. Se os seres avançados não assumem posições de governo material em mundos como o seu, é simplesmente porque, majoritariamente, vocês não querem que eles estejam no comando, nem querem aceitar as mudanças que eles propõem. E eles tampouco desejam impor a vontade deles sobre a sua, porque sabem que obrigar não adiantaria de nada. Já ocorreram na história do seu planeta inúmeros casos de gente mais ou menos honesta que chegaram a desempenhar altos cargos de poder e tentaram mudar as coisas para melhor. E o que aconteceu? Ora, duravam muito pouco. Os que os rodeavam os eliminaram. Por isso, os espíritos elevados apenas aconselham, demonstram com um exemplo sem impor, e, em seguida, cada um opta por aquilo com que se identifica. Quais seriam os resultados práticos da aplicação da lei do livre-arbítrio na Terra se, como o que acontece em outros mundos mais avançados, decidíssemos segui-la? O desaparecimento de qualquer forma de escravidão, de coação, de opressão, de manipulação, de maldades de seres humanos sobre outros. Um ser avançado jamais desrespeitaria o direito à vida de outros seres. Portanto, desapareceriam as guerras, a pena de morte, o assassinato e o aborto, porque, com essas práticas, se ofende o direito à vida de outros seres. Desapareceria qualquer forma de maus-tratos ou abuso sexual contra crianças e adultos. Portanto, desapareceriam a pederastia, as violações, a prostituição e qualquer outra forma de prática sexual em que se força ou coage a vontade de outros seres humanos, especialmente quando se trata dos seres mais fracos e indefesos. Desapareceria qualquer regra que limitasse a livre expressão do pensamento e do sentimento. Não existiriam, portanto, a censura, a manipulação, o engano, a repressão, nem a detenção ilegal. Desapareceria qualquer religião, filosofia ou doutrina egoísta que justificasse a opressão, a agressão, o controle e ou a violência contra outros seres humanos por diferenças raciais, religiosas, culturais, econômicas, políticas ou de qualquer outra índole. Portanto, desapareceriam o racismo, o totalitarismo, o fascismo, o fanatismo religioso, o militarismo, o imperialismo ou o capitalismo, porque são ideologias que baseiam o bem-estar de uns no sofrimento de outros seres humanos. Qualquer que seja a forma de escravidão, seja ela material ou mental, que se tente impor ao ser espiritual, fracassará. Porque o espírito se revolta intimamente contra aquilo que o escraviza e, cedo ou tarde, lutará com todas as suas forças para se libertar. Esta é a razão pela qual qualquer doutrina, religião, ideologia, sistema político ou econômico que não respeite a lei do livre-arbítrio do espírito será instável e efêmera, enquanto os sistemas baseados nas leis espirituais são estáveis e duradouros. Desapareceria qualquer forma de servidão, maus tratos físicos ou psicológicos, dentro e fora do ambiente familiar, dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, de marido contra a mulher ou de mulher contra o marido, de chefes contra empregados, dos fortes contra os frágeis. Desapareceria qualquer prática, atividade ou diversão baseada em gerar sofrimento e destruição em outros seres vivos que não obedecessem a critérios de estrita sobrevivência, sobretudo naqueles evolutivamente mais próximos, como os mamíferos superiores, sejam a tourada, a caça, a pesca e a criação de gado dos países desenvolvidos. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?